Tão escutando? Tão escutando? Mano, é a porcaria quando eu clico pra ativar o panda, essa porcaria buga O filho é da mãe, eu quero mais qualidade, o áudio Só buga, mano Só problema, para minha, só problema Para de ficar falando essas coisas aí, mano Depois que eu dar multi aí, vocês vão ficar bravos Deixa o like aí, rapaziada, para o YouTube recomendar Já abriu um monte de live, já De raiva, mano Vazou os números, ah, tô nem vendo também essa porcaria Da B.O. só O que que aconteceu, King? Vou ajudar o neném, cala a boca pra mim Só me vem vocês Só me vem vocês Depois Depois eu vou lá no canal do seu irmão, mano Meu celular se formatou Como assim seu celular se formatou sozinho? Ai, meu Deus do céu Mas você comprou a conta e não sabia nem Não sabia o e-mail dele nem a senha Como assim, velho? Não é conteúdo para criança? Não é conteúdo para criança? Sabe, Leon Ah, mano E abriu live tarde Porcaria do celular não carrega Por que você não gosta de celular? Por que você não gosta de celular? Bagulho, a gente vai comprar um PC Que porcaria de celular, o quê? O celular só dá trabalho essa bomba Agora eu põe a conta dele Quem concorda comigo? Pobre não tem nem reboco na parede E comprou um iPhone 14 Pobre não tem nem reboco na parede E comprou um iPhone 14 Pobre não tem nem reboco na parede Cheio de ódio, mano Sai daí, Souza, seu gay Vai me chamar? Ah, eu já te chamei, mano Quase duas últimas salas Suas lá Te dei uma vaga de brinde ainda Cria logo, Prozinho Cria, mano Só cria, velho Minha cabeça já está estourando Já Level 20, King Vai me chamar? Mano, eu já te chamei pra sala, velho Você mandou um real Te dei uma sala de brinde ainda Não Calma aí, solta a senha aí pros caras E eu vou colocar a senha pros cachorros Não dá goma Mano, tinha 20 pessoas na live, velho Senha 12, rapaziada 20 pessoas na live Porcaria do celular tá bugado, mano Compartilha a live aí, rapaziada Pra subir, mano Porcaria do celular tá bugado, mano Por que, mano? Comprei esse celular O bagulho é ter um PC O celular é cansado, mano O celular é pra quem não joga Eu que jogo, eu prefiro o PC, mano O PC também buga Tá, mas o PC dá pra você jogar auto-jogos Celular você tem que deixar carregando A desvantagem do celular Tem que deixar carregando Ah, mas se você jogar o console Você não vai ter que deixar carregando A desvantagem do celular A desvantagem do celular A desvantagem do celular Não dá pra jogar a maioria dos jogos Que dá pra jogar no PC No PC dá pra você jogar jogo de console No celular também dá Mano, no PC dá pra você fazer um monte de coisa De tá melhor Fazer live melhor Mais... 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 Coisas pra você conseguir Que graça, mano Eu só jogo o 50 Porque é o único jogo Que tem pra jogar no mobile, velho Que que eu gosto assim Mas, po Se eu tivesseinsei Eu não poderia jogar o 50 o dia inteiro Tô tendo sincero, mano O 50 já passou da época Já Tô entrando, beleza Ela tava jogando É, RP não sei se ela joga muito Mas fica lá Zoando, não dá gol Nossa, tem que colocar aqui o bagulho Aqui pros cachorros, não dá gol Não dá gol Não dá gol Dá gol, dá gol Ninguém me esperou Tava comendo Ih, já voltou, já Salve WNzinho Dá gol, dá gol, dá gol Roblox é melhor que Fifire Não fala nada, mano Não fala nada, tá 9 na live É E quando eu tava lá Quando tava bugado aquele áudio lá Eu tava com 20 pessoas na live Mas esses caras é da live, pô Conheço geral Nenhum daqui é da live Conheço já esses caras Eu só mando confirmar quando não conheço Apaziada O Roblox é melhor em que requisito pra esse cara, mano Porque se for pra ser rico Não é, mano Onde que o Roblox é? Pô, porque o Fifire já ajudou muita pessoa, mano Mas Roblox é melhor que Fifire, mano Esse cara tá maluco, mano Só os servidores lá Só Se passou aqueles servidores que é pra emulador, é linda, mano Só pra PC, velho Eita, ele Parabéns, meu Aí tem pouca pessoa na live, velho Sabia que ia dar nisso, mano Procaria de YouTube Não vai brotar muito pessoas na live Não, o destilagem não tem que ligar Aí, meu Deus, cara Não vou reclamar, não Tá, o Roblox pode ser ligar Só pra, 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 pra jogar, mano Mas pra ser, tipo Pra ser fazer vídeo assim Muito conteúdo assim Mas pra criança, mano Mas criança que assistiu de Roblox Valeu, Tênis Tem quatro pessoas, mano Nossa, que raiva, velho Quer ver que o YouTube não vai começar a recomendar as lives Abriu que? Um monte de live hoje Isso que ia dar, mano Por isso que eu não queria fechar a live Eu queria resolver o bug lá, mano E eu já resolvi esse bug Tem um cara aqui, comigo Ai, não, não Pelo menos eu peguei isso, né, mano Compartilha aí, rapaziada Por favor, mano Vou ter que compartilhar no outro grupo Mas, mano, eu já compartilhei umas duas lives lá, velho Daqui a pouco os caras mexem, né Parabéns, valeu, mano Valeu pra quem geral que tá falando aí, parabéns Tem vaga pra todo mundo, pô Aproveita que tem pouca pessoa, mano Aproveita que tem pouca pessoa, mano Dá pra vocês entrar suave E já tá no 100k Ah, tá O Sivão tá no 100k E até com... 100k 100k Televerificado 100k 100k Ou se pegar 100k Em alguma rede social Você pode virar verificado, não é Tipo, se eu pegar 100k No Instagram No TikTok Ou no YouTube Eu posso virar Influência, não é 1k Eu posso ser verificado no meu jogo Mas eu não consigo jogar aqui Só demiro Aqui, só demiro Como assim, só demiro? É que você me deixa sempre de fora Você deixa todo mundo jogar É só comentar aqui o nome na live Sempre que eu não conheço Eu falo assim Quem é esse cara? Porque tem cara que chama Entendeu? 15k é verificado Mano, mas é porque talvez Ele pode ter Ele pode ter requisitos Em outra rede social Entendeu? Porque, tipo, tem um cara aí Que brotou na minha live Que ele não tem muitos inscritos No YouTube Só que em outra rede social Ele tem muito E ele era verificado no jogo De um lado Ele brotou na minha live Entendeu? Porque, tipo, tem pessoa Que nem tem No YouTube Só faz vídeo Pro TikTok E tem verificado Entendeu? Toma na sua cara aí, rapaz Primeira do dia Já, tá? Primeira do dia Tô bagaçando Bagace da manga Vai aí Eu tô aqui direto E você me deixa fora Mano, mas você tem que lembrar seu nome, velho Não, eu fico perguntando assim Qual que é o nome? Qual que é o nome? Aí ninguém responde Aí quando eu tiro os caras Vem me xingar Vem falar Vai se ferrar Vai tomar naquele lugar Não tem culpa, mano Tô falando mal o tempo Não sei Pois é Tem que ver Só olho Só olho Tem que ser rápido, nigga Tem que ser rápido, mano Porque se eu puxar o seu Eu tenho que puxar todo mundo, mano Essa sala verde Tem que dar pra puxar, mano Mas sala amarela Olha que cara nerd, mano Olha que cara nerd, mano Meu Deus do seu Que cara nerd Quem não sabe Pode subir nos containers, rapaz Só no container Tá com gelo, tá com gelo Tá com gelo Boa Mas você não quer jogar, não? O cara acho que não tava vendo ele na beiradinha O cara nem vai clicar em mim Nossa, o cara decolou os dois, véi Tá esquecido de mim Ah, que legal, pô Não, não te deixo de fora Você que não entra na sala, pô Você tem que entrar na sala Pô, eu tiro todo mundo que joga O Felipe Você tem que ser rápido, mano Vai dar vaga pra todo mundo Entendeu? Eu só deixo a pessoa jogar E não se caso tiver pouca pessoa na live Mas é, tem mais pessoa querendo jogar Tem que tirar quem já jogou, entendeu? Vou jogar, beleza Que é injusto, mano Imagina, o cara não consigo entrar nenhuma Ah, tem que tirar quem já jogou Porque tem muito cara aí Tem uns macetinhos Pra conseguir entrar rápido É só pesquisar aí, mano E eu tô bem assim, ó Respeita, Gugu Ô, Gugu, você não tá ajudando de ADM não, né, seu safado Pra ajudar Senão não tá ligado, né Nossa, tem vários caras vindo por aqui Meu Deus, velho Por que eu fui meio que cometei esse erro Sabia, mano Que ia rochar muito carinho A DM tá cansada Deixa ele Minha cachorra de vez comer a ração Ela fica cuidando da ração Aí depois ela sai brigando aqui Com o resto dos cachorros Falta o meu Ah, eu dei ADM pros caras aí Se não tá brotando a live, hein, Nicolas Aí depois eu vou fazer mais uma seleção de ADMs Ah, ela fica bem no pote Aí se algum cachorro passa ali Perto dela, ela já começa a rosnar já Deve comer o bagulho logo Agora ela tá só cuidando lá deitada perto do bagulho do pote Isso é, mano, essa cachorra é meio louca Ela deitava em cima do pote de ração Quando ela era pequena até agora Tem um rolo também Ah, mas tem que ajudar Quando ele tá aí, a gente sempre ajuda Ó, mano, pode tacar essas porcaria de fumaça, velho Meu Deus, cara Ah, quer ver que o Dark vai enerdar nessa daqui Aqui, ó Já tô vindo aqui por baixo, ó Ele deve tá vendo a live Ali, ó O cara é nerd, mano Ah, não, ele não nerdou, velho Porque ele tá telando Ele não nerdou porque ele tá telando Cadê meu time? Meu time tá tudo lá do outro lado, velho Ah, vai tomar no rabo Delador safado Filha da puta Lítica Delador Sua mãe que é farpado Quem tá matando o Cota Seu ruim horrível Salve, mano Não, mano A real mesmo O cara quer farpar o quê? O outro T ela só vem em costa Aí ele mata a costa Porque ele farpar ainda Vai tomar no seu rabo Seu horrível Valeu, valeu Calma, é só um jogo grátis Não, tô estressado já É live que buga É celular que não carrega Tô estressado já Faz nem mentira de mentira Porque eu comecei a live Sua porcaria Por isso que eu não gosto de celular Por isso, por isso Mano, se o celular estragar aqui Eu nem vou mais comprar celular Vou gastar Vou guardar dinheiro Comprar um PC, mano Celular me é pungola Esse apareceu na live, mano Olha, Zé Costinha Pega a costa, mano Depois eu não vou deixar jogar Sabe por quê? Ah, mano Pode ir cá, velho Hoje, como que o Dark atravessou o gelo? Ah, meu Deus, cara Eu vou mandar o PHzinho Criar Não vou deixar o Dark jogar, mano Poupa, Nasa É bom Deitar com febre Que não Tem que comprar um celular Porcaria de celular, mano Não quero mais celular, mano Quero um PC Peguei 3 quadros Não é melhor não Não Ô, PHzinho Tá aí, mano Se tiver aí, você pode ir a sala O Dark só fica pegando minhas costas, velho Filha da mãe Sabe que eu não gosto de Kitela Por que eu não deixo ele jogar Não, ele quer jogar toda a sala Aí quando eu não deixo, eu quero jogar, mano Cario, velho Depois eu vou lá Ai, telizinho Abre live, telizinho Ah, pô Colabora também Eu adoro, mano Não sabe trocar sem telar, não, velho Ainda quer farpar Só costas Só costas Lá, ele É Fica atacando essa porra Dessa fumaça Vou enfiar no seu rabo Que horrível Oh, mas eu sabia que tá atacando já Não vai mais jogar Oh, tô falando sério Se eu sabia que tá atacando não vai mais jogar Tô falando sério Na moral Também tem que deixar o like E dar o botão, tá? Oh, mano Oh, mano O que tiver desse outro time Vê aí Se a gente vai gravando Manda aí pra mim que tá atacando Que eu não vou deixar essa porcaria jogar mais nunca Eu tô bravo já Tô bravo já Tô muito legal Com os caras E os caras ficam se aproveitando Só só fazer live Pra os caras ficarem trolando o bagulho, mano Nem ia fazer hoje Nem ia fazer hoje live Que eu ia pra escola Aí, tão atacando essa porcaria Dessa fumaça Oh, mano Se não falar quem foi O squad do outro time E o todo Não vai jogar Já tô falando já O squad Todo mundo vai jogar Já tô falando Se não gravar E mandar Tô falando já Vocês são de saco, mano Deve ser o Dark Que tá atacando essa bomba, velho Lá no cu também Que ataque, o que, velho Esse cara é muito chato, mano Só otimizar, Vickichin Opa, japa Eu sou calmo Não Eu sou uma pessoa calma Mas se eu sim, tá Eu não fico Tudo que Tudo que eu guardo Assim, a energia Mas se eu sim, tá Rapaz Eu sou uma pessoa calma Aguento bastante Mas Ai, se começar Se começar Me encher o saco Você vai conhecer O TLzinho Eu sou um TLzinho Bão Você não quer conhecer O TLzinho Entendeu Como otimiza Pesquisa aí, mano No YouTube Tá ligado Pesquisa assim Como fazer o Fifar E rodar liso No Ultra Aparece o cara Farpando, mano Só tela Porcaria da live Não troca uma E quer farpar Trollando ainda Tacando essa bomba De fumaça Falando, mano Vou entrar no churebes Essa bomba Olha isso, velho Parece que os caras Me esperam em um lugar Eu aguento bastante Dele Sai daí, seu gay É o Souza É o Souza Tá trolando Desde ontem Essa porra Acabou com a live Cai, mano Beleza, Paulo Não, grava Eu tô falando, mano Se não gravar quem é Eu vou deixar o time todo Sem jogar Tô falando sério, mano Tô falando Ó, Dark Dark tá no time Souza Literar e Vitor Tô falando, mano Se não falar Aqui na live Quem é Tô falando, mano Vai jogar não, mano Parar de ser legal, mano Se eu ser legal Os caras Vai ficar se aproveitando Só Mano, mano Parar, velho O cara continua Atacando Tô falando O que é isso? 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 É só isso mesmo Isso é horrível. Toma isso, trouxa Não posto nada, mano. Hoje não vai bater nem 50 likes Não, já não joga mais Vitor Sousa Não, calma aí. Deixa eu chamar o Dark O PHzinho aqui Vou mandar ele criar a sala, mano Até o Dark fica zaralhando o bagulho Cadê ele? Entra aí Por quê? Porque eu tô meia hora aí perguntando Quem 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 é que tá pegando bomba de fumaça? Ninguém me responde Ninguém Vai ficar tudo sem jogar também Até não vim falar quem tava jogando Cadê esse caramba, véi? Tchau 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 Calma aí rapaziada, vai ter salinha aí pra esperar Quantos dias tem esse evento ainda? Tem 10? Então vou juntar pra depois tentar pegar a salinha Deve ser o filha da mãe do Dark Deve ter tá bom Deixa ele cria aí, mano Mas você também vai entrar, senão fica complicado Vou falar pro PHzinho aqui se ele vai criar Souza, mas eu quero saber quem tá atacando a boba de fumaça, cara Se eu não saber quem tá atacando a boba de fumaça, não vou deixar jogar, não quero saber O que eu fiz, Téli? Você que tava atacando a boba de fumaça, né? E me telando ainda, vai tomar no seu rabo Eu porque queria assar ela toda hora, queria jogar todas Sei que, mano, foi ele O cara sabe que não pode Não, cara Não, foi você, não Se não foi você, foi o Souza Mas eu quero saber quem tava atacando Tá com cara de Dark, mano Essa daí tá a cara de você, cara Sem mentir, velho E aí, quem que tava atacando a boba de fumaça? Eu tô atacando aquela porcaria O Lickerray não era, porque ele também Ele tava lá parado na base Não era Era você, o Vitor Ou o Dark Ou o Souza Sumi logo pra mim Ah, não ganho 24 horas Te odeio, Garena Mano, abri umas 20 caixas e não ganhei, velho Ah, eu tô pegando o rabo, velho Só estresse, mano Chama logo pra essa bomba aí, cara Chama logo, só chama, só chama Só chama Ah, Gugu, pelo menos você já ganhou Eu já abri um monte E quem tá com a porra de bomba de força Deu novo, já não vai mais jogar Não, não adianta nem pedir desculpa Não vai mais jogar mesmo, permanente Quero nem saber Sem a 20 Ai, deixa jogar Não deixa jogar, por que não deixa jogar? Porque trola o bagulho E se eu não deixar o like Eu não vou mandar dar gol não, hein, mano Deixa eu ver quem já jogou Ninguém jogou aqui É, quem que é o Souza? Já tira, Souza Souza level baixo, já tira Quem que é o Vitinho? E esse cara aqui, ó Explode, mano Explode, porque depois que eu tirar não vai reclamar Eu deixei o like Show, beleza Sou eu, Souza Mano, você tá com conta nova, velho Não pode Quem que é o Vitinho? Se o Vitinho não responder, vai de ralo Meu Deus, o que, mano? Eu falei que essa bomba aqui Não pode Conta nova O cara não entende nem isso, velho Perdi a minha conta É só eu passar a conta, mano Pega level 20 rapidão Ó, e se esse Vitinho não responder Já vai de ralo também Coloca o Vitinho pra ter lá Vai abrir uma vaga aí, rapaziada Só depois, Souza Você tem que esperar uma Coloca o Vitinho pra ter lá, cara Dá gol Dá gol Próxima você joga, mano Próxima você joga Relaxa, pô Próxima você joga Ô, Ana Paula Não sei mais nem o que eu tô falando, velho De tanto que eu tô estressado Abrogou meu jogo, velho Tá tirando agora, mano Ai, que isso é porcaria Deixa eu ir aqui aí, rapaziada Por favor, mano Vou cobrar meta nessa bomba Vou cobrar meta Eu tô falando sério, mano Compartilha o live aí Deixa o like Aqui, aqui tem o bug de pixel Deixa eu vir mais pra cá Também tem o bug, ó Também tem o bug, ó Esse caramba só chega aí na live Só quer simplesmente entrar e jogar a sala Nem ajuda Nem ajuda, não deixa nem o like Por isso eu cobro meta Depois, os caras ficam no cobro meta Os caras querem cramar E cramar o que, mano? Nem ajuda Nossa, mas você joga, então Tem nem direito de canal, velho Fazendo aqui a live Na moralzinha Ó, mano, já deixei o like Valeu, mano Deixa o like Que Deus abençoe Ó, tudo melhor, ó Cês já tão ligado a regra A regra já postado, mano Se eu ver alguém quebrar na regra aqui Já não vai jogar Tô falando sério já Cês sabem que eu já dou Cês sabem que eu dou Muita Muita chance Entendeu? Eu não vou começar mais a dar chance, não E quando eu sou legal Ninguém é legal comigo Então eu vou parar de ser legal, mano Pronto Meu time todo já caiu, mano Meu Deus, ó Vai tomar no cu Que nerd Eu sei, Victinho, eu sei É, mano Era só você falar que cê era o Victinho FF, cara Que eu ia lembrar Prozinho é o Dark, é Mas é assim, Google É assim, cara É quando tem um famoso lá Usando cheat Todo mundo baba-ovo Deixa lá Que esse cara Já, já Calma aí, mãe Calma aí, mãe Calma aí, mãe Calma aí, mãe Ah, vai tomar no seu Não, mãe Não, mãe Não, mãe Mano, mãe Mano, o Nicolás é muito nerd Nossa, que cara chato De trocar com ele, véi Ó, me dá um gelo aí Por favor, cara Uma coisa Me dá uma arma Mano, cara Mano, o cara Toma a capa pra caramba E não morre, véi Tem feito no cara a capa O cara não morre, mano É pincher É pincher, nada Ó, isso Bugando, véi Ó, mas vocês estão usando o capacete 3 não, né, véi Ou o colete 3, alguma coisa assim Algum personagem Porque se a gente estiver usando Ô, Sabrina Tem gelo agora Eu morri Tô, né Tô, né Tem como, mano Alguém batendo no portão Os cachorros vão latir, véi O cachorro é assim, mano Nem todos Mas, maravilha Sua mira tá tremendo muito Claro Não tô com calma, mano Pra, mano, pra mim jogar Eu tenho que ter foco E não ficar bravo, véi Senão eu não consigo jogar, mano Entendeu? Você entendeu essa parte? Se eu, tipo Se eu tiver Se eu Ah, mano Vem aqui, start Mano, eu não sou bravo Mano Eu não sou de ficar bravo com o jogo, véi O que é isso, véi? O que é isso, véi? Não sei O cara atravessa tudo O cara atravessa tudo, véi O que é isso, véi? Ai, meu tiro não conta Ah, não é possível, véi A garena me odeia A garena parece que vai contra mim, véi No jogo Pode Eu dou capa, eu dou capa, mano Os caras me seguram a deda no peito E me matam, mano Eu não entendo sempre essa lógica da garena A Ciana agora ligando O que é isso, véi 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 Pra ela ficar sem um tempo sem responder Porque minha irmã ligou pra minha mãe Beleza Essa porcaria Não tenho Não tenho Tem um celular próprio para mim Tem celular da minha mãe Pra ver o chat Toma, Nicolás! Ah, filha da mãe! Ah, pelo menos é que eu fui finalizada. Confio em tudo, confio! Double kill! Oh, mano! Opa, velho! Isso é louco, tô sempre assim conseguindo. Mano, sem isso era mesmo, mano. Fico mais que 100 minutos pra fazer meu celular carregar. Tem que ajeitar ele do... Do... Do jeitinho certinho. Tem, às vezes, tem que ficar soprando a entrada pra sair, não sei lá o quê, que é tudo bugado com o jogador. Mano, tô achando que é fácil. Abre a live e áudio buga. É jogo tudo lagado. É, cara, trollando bagulho. É... Não faço não, mano. Oh, rapaziada, que tá chegando aí, mano. Tô sem chat, eu não tô conseguindo. Mano, beleza? Daqui a pouco eu já respondo pra ele. Minha mãe já devolve o celular pra mim. Só que tá falando com a minha irmã ali, só por Deus. Mas já falou com a Tassiane? Olha, esses cara me dá pit pra caramba, mano. Quase me mata, velho. Olha, esses cara eu uso algum personagem pra tirar mais dano. Só pode. Impossível. O cara só segura dele em mim e mata, velho. O cara tá ligado, velho. Meu time todo caiu, velho. O bagulho agora é tentar... Ah, mas não vai vir um de cada um, velho. Não vai vir um de cada vez, pô. Vai vir uns três logo. Pelando... O cara me acha, olha a imagem. Não, não é sete telas. Daqui é sorte. É sorte, velho. É que eles são bons mesmo. A perna, eu ia tomar até uma vermelha, sabe? Mas não poder não. Não poder não. Porque a história tá muito evitada. Sem contar, velho. Ai, ai. Cuidado, rapaziada. Que essa daqui é o Dark nerd. Se ele não nerdar, porque ele tá assistindo a live pra me pegar minhas costas. Que aqui ele gosta de ficar nerdando. Nerd do caramba. O cara só... Mano, o cara só nerd nessa daqui, velho. Mano, é que o cara vem até flutuando nessa daqui. Mas ele pega minhas costas. O cara gosta de me irritar, mano. Depois eu não faço live. Olha esse cara, velho. Olha isso. Só ficou o desenho do meu colete. Gente. Ela só vai minha kill ainda. Só vai minha kill. Só vai minha kill, mano. Meu Deus, cara. Rapaziada, lembrando. Não tô conseguindo ver o chat. Porque o celular tá com a minha mãe. Ela tá conversando com a minha irmã. Daqui a pouco ela empresta. Só lembrando. Mata o Niko. Já me vê você. Já me vê você. Já me vê. se não tiver avisando ai pro cara que ta chegando no chat é, depois ai que olhãozinho, cadê meu ADM será que você perdeu seu ADM, hein? por que será? ADM é pra ajudar, ADM não é pra ficar vagabundo ADM é pra ajudar, cara você quer ajudar o teu olhãozinho, cara o que é isso, tá achando que isso daqui virou bagunça? não virou bagunça não isso daqui, isso daqui não virou bagunça entendeu? se não ajudar, perdeu ADM, cara então é bom você ajudar, por que se você não ajudar, você vai perder o ADM, entendeu? to horrível, mano mano, eu to muito ruim, velho to jogando sério to jogar sério do 10 10 11 15 15 15 15 15 15 Nossa Sabrina mais boteca que tem, não dá Patinho e botelizinho A Sabrina está ativando o cheat no talo, tá rapaziada? Quando fica parada assim é porque ó, está relogando para ativar o cheat, relogou já, você vai ver, talvez são até as paredes. Mãe manda essa menina desligar e a chamada só fala muito. A menina que fala cara, está carente. Tá certo, tem que se matar para o gás daqui para os caras. Ah tá, mas deve ter chegado uma pessoa nova aí, minha irmã não para de falar. A menina chegou, chegou um famoso na live. Cadê? Cadê o celular para ver o chat? Não tem cara, não tem. Eu sou pobre, mas daqui a pouco eu vou bater. Só esperar um min... Ô mãe, sua menina já desligou? Não tem cara, não tem cara, não tem cara. Não tem cara, não tem cara, não tem cara, não tem cara, não tem cara. Olha só. Deixa eu correr né, eu vou ir junto com meu time. Depois se eu ficar lá eu vou ser encerrado Ah, beleza Eu tava mirando a carinha certinho Não pegou na cabeça Morre não, véi Morre não, deixa o cara pinhado Ô Sabrina Sobrina não salva ninguém não Ela quer, não quer que o sobrinho Sobrinho Oh rapazinhadinha Lá ele Mãe, manda essa menina parar um pouco de falar Eu tenho que ler o chat, mãe A menina só fala Tá apaixonada, cara Ah mano, só com a minha kill Pra, pra tua Sabrina Eu tô com a kill pra caramba Tô com um monte de dano Tô com, tô com, acho que duas kills no máximo Tô com a minha kill, cara Tô com o que? Ah, esse cara tá com 14 kills, mano Tô com a minha kill ainda Tô com a minha kill ainda, papai kill Ah, olha lá, mãe Meu Deus Mãe, mano, você não parou de falar, mãe Esse cara tá ficando me xingando já Deixa eu ler o chat, vai E aí, tô com 3 mil de dano 3 kills só Deixa eu ler quem jogou Sério Gente, quem chegou Quando eu queria Esse cachorro aí Uma revelação Sabrina de Hayato Vou enfiar o Hayato na pingola Furico dele Na minha live Quando eu queria isso Ela Tinha dois na minha live Ele tá no Emula Tô jogando pra dar bala Bonita Nicolas não troca Hoje tô pelo PC Tézinho não está conseguindo O meu chat Pra Pra Se não deixar o like aí, rapaziada Eu não vou soltar assim Beleza Salve Salve Ip Deixa o like aí, rapaziada Por favor Acho que eu não ativou o bagulho De só escrito Salve Ip Chegou muita pessoa nova Deixa eu Não se inscrever Eu não ativou o bagulho Eu ativei o bagulho De só escrever Comer Rapaziada Eu ativei Mais dessa live Ativei Pode soltar assim A dark Mas solta aqui no chat do jogo Né Só tá no chat do jogo Salve start Só tá no chat do jogo Senha 0 10 10 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Logo falando Ô Dark, fala se o Black comentou o nome da live Beleza Vitinho Tô ligado quem é você já Fala se o Black comentou na live Porque eu tô sem um chat Que bosta Eu tô na TV Não, tem que comentar o nome lá na live Não quero saber se tá pela TV Se tá pelo celular, se tá pelo notebook Tem que comentar o nome na live Nem que tô cobrando um metro Vou cobrar metro, tô falando sério Se não bater o 30 like, eu vou falar que não dá gol Comenta o nome na live Não quero me estressar Na verdade, já se estressei Mas não quero ficar estressado Vou pegar um café, rapaziada Café me deixa acordado Comentei lá Já tô ligado com você, mano Tipo, só pergunto quem é Quando eu não conheço, entendeu? Já volto, rapaziada Rapidão Acho que menos de 5 minutos Acho que 2 minutos Não sei Não sei Não sei Você vai entrar que hora agora? Você vai entrar que hora agora? Ela tá pegando o olho? Ela tá bem fechando? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não esse cara, esse cara segura a peita e mata velho, que cara horrível mano quer farpar o que mano, não sei se esses cara, isso que desanima jogar velho, o cara não joga porcaria nenhuma e quer farpar ainda mano olha aí cara, quem joga assim não tem direito de farpar, mano, alguém ta usando capa 3 velho, colete 3, colete 3 até vai, mas capa 3 alguém ta usando velho o cara não morre, olha essa porcaria ai meu time todo já caiu meu Deus o cara todo já caiu olha eu que jogando o cara 4 likes pra 40, quando eu bater 40 likes eu solto a senha é assim mano, se não bater a meta eu solto a senha expulso a anzinha em dark 4 likes mano pra 40 só compartilhar que bate rapidinho mano salve rdg opa poeta mano, sem zoeira, esses bagulho que vocês manda o cara versus sériezinho como assim, eu não tenho esse bagulho se vê esse bagulho ai é um comprimento diferente 3 likes 3 likes ai rapaziada e aí e aí e aí e aí e aí beleza e aí 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 21 21 ô louco o Nicolás tá saindo dele mesmo nem soltei a senha o cara já sabia a senha ah, tô ligado né Prozinho só tô freir no discord não pode não Prozinho só tá assim o cara vai me xingar calma, deixa eu ver alguém já jogou? quem que é a Laura? solta não, mano solta no discord não, velho nem soltei a senha o cheio de discord, galera tô ouvindo música nem, não, eu nem falei o cara já viu a senha ainda, ainda, ainda o tô 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 malcota aqui, só joguei mas tem que tentar entrar, mano quem que é a Laura? se não comentar vai de ralo sou novo na live tem que comentar o nome na live que que é isso, TLCPX? que que é isso, velho não tem que fazer essas coisas não, mano viu os métodos aqui? rapaz, ai, já tira o raiato, o oufra sabe o que eu sei, Nicolás? porque o Brasil falou assim, vai lá discorde eu nem falei assim, o cara já entrou, mano sou safado cheio de mina mano, se a Laura não comentar o nome vai de ralo, velho Laras, é pra você comentar o nome na live pra você comentar o nome na live pra você comentar o nome na live Laura se não comentar vai de ralo, já tô logo falando não pode puxar a Gaspar e é lá, você acha que eu não sei, Nicolás? você acha que eu sou besta, rapaz? tira, tira Laura, tira Laura vai abrir uma vaguinha, rapaziada aperta no botão do tele, rapaziada sai daí, rapaz dá gol dá gol dá gol quem vai vestir lá na cozinha nossa, velho, o time do Dark tá pelão mesmo não vai tomar um pau ah, você não tem cara de esquentar comida pra comer? comer pão comer comida, né? tô esquentando lá pra comer não, cara Nicolás não sei se você não sabe mentir, Nicolás não tá pelando 7x0 é capaz mas vai ser pior que o jogo do Brasil olha isso, cara olha meu time, tá? Ana joga bem Bruno joga bem mano, mas pô tem um Nicolás lá do outro lado e a Sabrina, velho ainda vai tomar um 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 nossa, velho vai ser muito feia essa sala aqui você é louco se não é ganhar aqui se não é ganhar aqui se não é ganhar aqui eu vou zoar não se não é ganhar aqui eu vou zoar pode ir pra nem saber eu vou zoar eu vou zoar o que os caras tão fazendo lá embaixo, mano? meu Deus acho que não é ganhar aqui nem a pau, velho Sabrina já coisa boa, Google só falta ligar a cao, né? se eu não ligar a cao como você quer ser um streamer? ficar com a cao desligada? sua casa nem tem barulho, mano minha tem mais barulho que a sua deixa o bagulho desligado fica com essa frescurinha aí vou ligar não vai ligar nada, mano fica com essa frescurinha aí como tá? não vou colocar botão no mínimo pra ver até ele não deixa meu irmão jogar ele vai trollar quem é seu irmão? quem é seu irmão? quem é seu irmão? você já fala já não deixa eu jogar a minha tem mais barulho a minha tem mais barulho não tem nada se liga lá só que a cao tá um silencinho eu tenho três cachorros meu botizinho que botizinho cara você toma um pau pra mim você só ganha quando você tá pro time bom se eu tiver com o time ruim você só apanha tem um putininho tem um putininho é putininho também não nesse primeiro persona não disoher não tem mais cá trêsis só permanecer o tempo Beleza, Thiago. Não deixo. Criança, pai. Criança. Tem o quê? Deve ter oito anos. Que chato, velho. O cara trola até a sala offline. Não sabe jogar e trola o bagulho. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Criança. Não, como que o moleque tem... O moleque tem top criminal... Top criminal... Top criminal... E usa aquela roupa lá feia pra caramba. Ah, rapaz. Passar golpe em outro. Põe outra conta. Aquela conta lá dele é... Pior que a minha... Vou botar... 45 para... 300. Liga calma, mano. Tem que ligar calma, velho. Você fica com vergonhinha. Agora não vai ser mais 7x0. Poxa, quer dar capa de longe, Nicholas? É língua de... Ah, mano. Se eu puxar na lógica, eu também tomo, velho. Ah, quer vim de USP, vem então. Ah, não. Não vou falar, vem então. Porque eu vou morrer pra USP. Porque eu sei que eu vou morrer. Então eu não quiser vir, não. E aí tem um top criminal? Esse Henrique aí fala que tem top criminal. Tem um top criminal nada. Vem ajudar, vem ajudar. Vem, mano. Clica, velho. O cara tá bom. O cara não quer clicar, mano. Clica! Olha isso, mano. Ai, clicou. Nossa, bem no finalzinho. Filha da mãe. Olha o trope, eu vou tirar a varanda. Vou pegar agora o trope. Boa, tio. Boa! Não, se não é ganhar aqui, eu vou zoar, mano. Tô falando sério. Se não é ganhar aqui, eu vou zoar, mano. O meu destaque tá muito bom, ó. Eu tô falando sério, mano. Vou zoar pra caramba. Se não é ganhar aqui. Você é louco, mano. Não dá, mano. Quando ele me salvou, você já deu uma dosada, mano. Eu nem tenho tempo de reação, mano. Eu já rachou pulando. Depois o Nicolás fala que não gosta de analógico, né? Não é lógico. Eu tô sentindo que tem alguém nas minhas costas, velho. Tô ouvindo o passo. Não tô sentindo isso, velho. Eu acho que eu errei agora. Eu errei, mano. Double kill! Vou morrer. Ele tem um top criminal lá. E fica usando aquela roupinha dele lá. Não, só por causa daquele top criminal lá, ele queria vender a conta por R$95,00. eu compro uma conta por 50 reais que tem mais coisa ainda tem copo só por criminal eu comprei uma conta aqui bom mal no vato que ela conta lá só o caso do top criminal cara que eu não vim vender por 95 real compensa onde compensa é nunca que compensa aquela conta lá não vale o preço não vale mano o máximo que ele podia vender aquela conta ali dele é 15 reais 15 reais mano sem dinheiro é o máximo que ele consegue vender naquela conta ali 15 reais mano e olha lá ainda não tá cara do caramba velho ainda 10 conto é manquinha real desconto deve ter um top criminal e o resto a roupa de ouro royale rapaziada que eles cada que vem de conta mas também tem que tomar cuidado com o golpe aqueles caras que vem de conta é confiável com o maicon pra querer vender esse preço aí essa golfinho outro papai que uma criança é criança sempre cai num golpe assim de efeito assim a vacina se eu pegar vou pegar vou pegar o cartão da minha mãe escondido vou comprar diamante na fs cadê esse cara mano tá coçando velho meu braço do nada tá coçando velho é muito chato trocar com nicolas velho meu deus tá coçando velho deus o que você quer o que eu tem o o Me escrevi aí, Google. Será? 2x. Não, não vou deixar ele fazer 2x. Calma aí. É ruim, velho. Toda hora tem que ficar mudando a DPI. Ai, mano, minha orelha tá coçando. Nossa. Ah, porra, eu não tô jogando nada, mano. Tá jogando os caras do meu time. Ah tá, que eu vou atirar. Fiquei 260. Fiz a boa, Google. Double kill. Ai, que raiva! Ai, que raiva! É, mano. Você, mas eu vi o ASMR bom? ASMR bom? Pô, esqueci o ASMR. Eu vou atirar aqui, cara. Tá preso não, cara. Você tá pedindo pra eu morrer também. Ah, mas também o time dele tá muito apelação, velho. O time dele também tá muito apelação, né? Oh, tem que vir a Sabrina ou... Ou, ou, ou o Nicolas pra equilibrar pra cá. Ah não, mano, esse Nicolas é muito... Não, Vitor! O cara foi me salvar, velho! Salve, Slow! Como assim, Ana Tessol, cara? Deixa o like, rapaz, a próxima meta é a sua beta-like, beleza? Vem tá like a próxima beta, meta... 8 likes pra 50! Ó, tem que segurar a dedo aí, mano, tem que segurar a dedo, por favor! Joga no emulador, mano? Não, mobilador! Mobilador, mano, mobilador! Mobilador, mobilador! Ah, parece um pouco que eu jogo no emulador, tá ligado? Aparece! 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 Aparece, mas eu não jogo! Não seria bom se eu jogava no emulador! Aí... É, infelizmente é um mobilador! Nossa, estamos postando tudo, velho! Atenção! Ninguém manda foto para o TL, por quê, cara? Por quê, cara? Por quê, cara? Por quê, cara? Ninguém me manda foto, cara! Não, do jeito que eu sou sortudo, mano, os cara é muito, muito nerd! Os cara é esperto no jogo e é burro na escola, velho! Tenho certeza! Não, não vou ficar pulando aqui não, porque esses cara é muito, muito chato, velho, pra isso! Que travadeira! Salve, Lucas! Tô ouvindo só os passos! Toma, Sabrina! Bota a cara aí pra boteca! Pra boteca! Bota a cara aí, ó! Tem elezinho jogador de pixels! Jogador de pixels, papai! Bota a cara! Bota a cara! Bota a cara, bebê! Bota a cara, bebê! Bota a cara, bebê! Bota a cara, bebê! Double kill! Triple kill! Horrível! Aonde, 7x0! Pode falar, pode enganar, mas não vai ganhar no 7x0, não! Mano, o mouse é muito bom, papo reto é! Mano, deve ser gostosinho! Nossa, eu quero comprar um ainda! Quero comprar um ainda! Tipo, é melhor o mouse e ver o teclado, tá ligado? Porque, tipo, o teclado... Tá! Da horinho, mecânico! Ah, rapaziada! Quem entrou no grupo aí e viu a foto do Juan? Não, isso daí tipo, né? Não é montagem! É porque é real! É real! Entendeu? Eu não fiz montagem! Você me mandou essa foto fazendo as suas coisas! Lucas tá usando bastante capa agora, Lucas? Só capa, só capa! Ou só amarelo? Olha que nerd! E aí, faz barulho quando atira na água! Ah não, velho! Ah não, cara! Sama aqui! Sama aqui! Sama aqui, cara! Essa pessoa se pular! Sama, por favor! Que mentira o quê, velho? É verdade! Só pula aqui, mano! Depois você pula pro meu... Pandeu, por favor, mano! Vai, ô Juan! Você gostou que eu mandei lá o bagulho pros caras? Ih, o outro vai ficar preso lá embaixo! Ele pula aqui e não tem como voltar! Que cara esperto! Ele tá lá embaixo, rapaziada! Ô Lucas, tá aí na live ainda? Quem quer ver a foto do Juan lindo? 5x5! Bora, time! Nossa, se não perder aqui tá bom, mano! Pô, porque os cara tava bom! O time dos cara, velho! O time dos cara! Se não perder aqui tá suave, mano! Os cara tá bom pra caramba! Meu jogo fechou! É, mano! Eu falei pra você tirar esse cheat, Nicolas! Que o cheat pesa, mano! Cheat de mobile pesa no de PC, cara! Ô! O cara, o cara fazia cheat e não sabe que cheat! Ele fazia cheat e não sabe que cheat pesa no mobile, cara! Tô brincando, hein! Mostra! Não! Mostra! Se você mandar um áudio pra mim, Juan, eu não mostro! Se você mandar um áudio pra mim, eu não mostro! Pronto! Falei! Bota a cara aí, Sabino! Bota! Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Qual é teu... Calma aí! Já vou ler aqui o chat! Qual é teu mapeador? É... O panda 1.5.0 Tô vendo só uma cabecinha ali, ó! Tá vendo? Toma! Já tomou dois pra parar de ser besta! Bota a cara aí de novo, seu otário! Você vai mandar de todo jeito? Não! Não mando, velho! Aqui é palavra de homem! Não é igual você não! Tem palavra de mulherzinha! Palavra de homem, pô! Palavra de homem! Palavra de homem, pô! Se mandar eu não mando, velho! Eu não mostro pra rapaziada! Sinzera mesmo! Ah, mano! Oxe! Por que não atirou? Mano, aquele cara de... Mano, ele tava com poucos tiros, velho! Na moral! O que? É isso! É isso, time! Faz ele de danada! Até ele segurando o dedo! Eu não segurando o dedo! Eu segurando o dedo! Eu segurando o dedo? Eu segurando o dedo? Tá maluco? Mano, tá segurando o dedo! Mano, sabe quando o meu bot é a opção instalada via USB? Da... Não sei isso não, desert! Qual que é o seu celular? Se for Samsung, eu nem posso te ajudar! Porque é o meu Motorola! Ou se for outra marca! Quem eu custa? Obrigada! Ah! Anaquizez! Meu Redmi Note 8. Ixi, eu não sei sobre esse bagulho não. Vou mostrar com a minha permissão. Ai, depois é só soltar lá no grupo. É só geral entrar lá no grupo que eu solto. Não tô mostrando aqui em live mesmo. Vocês, vocês querem ver o Juan fazendo coisas estranhas. Coisas coloridas. Vocês querem ver? Vocês querem ver isso? Vocês querem ver isso? Vocês querem ver isso? Então entra no grupo. Entra no grupo do WhatsApp que eu vou soltar lá. A gente vai mandar mesmo? Se você não mandar o áudio, quem sabe né? Quem sabe no seu caso? Você tem que ser mais perto, Juan. Você não tem. Você tem que ser meio burrinho. Você é meio burrinho. Tem que ser um pouco mais perto, cara. Vou passar o nome aqui. Salve! Salve, mano. Bem-vindo. Vou compartilhar a live para ajudar. Ah, para! Não, não, não. Não, Nicolás, você está atrás do gelo, mano. Meu Deus! Salve, Juruba! Não, mano. Mas não jogou muito. Fala, fala a verdade, velho. Vocês falaram que ia ganhar. Mano, eu pensei que não ia perder de 7 a 0 aqui, mano. Você é louco. O seu time não é amassou vocês, velho. Posso jogar? Pode. Levou para o coração. Levou para o coração o que, ô Juan? Coloca o patelar aí, ô Dark. Coloca o patelar. 50 likes ou solta a 100, mano. 4 likes para 50. Ah, para, Nicolás. Para, Nicolás. Para, Nicolás. Você foi feita de danada pela tropa do T.L.zinho, entendeu? Nicolás sempre é danadinha. É, né? Não fui eu que estava com uma brilhinha em gelo na boca, né? Se quiser ficar falando isso daí, ó, tenho provas. Tenho provas. Vou mandar no grupo. Vou mandar do Nicolás também, com a brilhinha em gelo na cara. Do Nicolás e você, com a brilhinha em gelo. O Dark estava telando a live a partida toda. É, mano, é complicado. Vai liberar a senha quando bater 50 likes? Bater 50 likes, eu libero a senha. Bota o like para 50. Tava, tava, telando a live e a partida. É, aquilo é uma montagem. Que montagem, cara? Que montagem? Rapaziada, quem estava lá no grupo viu? E aquilo lá é montagem? Lá é real, mano. Depois vou mandar lá para vocês verem, para ver se é montagem mesmo. O Nicolás e o eu fazendo coisas... Coisas feias. 40 likes eu solto a 100, mano. 4 likes para 40. Aquilo é real? É real, mano. Mas é real que... Ah, não, não vou zoar aqui, não. Porque senão o cara vai doar para o coração. Posso ir? Pode sim, mano. Vou deixar... Vou bater a meta aí. Pode jogar sim. Ô mãe, acho que vou começar depois. Porque também acabei de comer pão. Compartilha aí que bate rapidão, mano. Se você compartilhar, bate rapidão. 4 likes só, velho. Não vai cair o dedo, pô. Se deixar o like, não vai cair o dedo. Compartilha para a vó, para a tia, para o cachorro, para a mãe, para o pai. Para geral aí. Até ele fazendo meta, claro. O cara não deixa o like, só quer jogar. Se aquilo é real, eu sou o Lelo Mosque. Ah, tá. Dois likes para 40. Dois likes para 50. Bateu 50. Então, solta a senha, hein, Dark. Solta a senha. Só me vem você. Só me vem. Só tá sem a Dark. Só tá sem a Dark. O Dark quer. Nossa, mano. Agora que eu percebi que tá sem LivePix, né, velho. Tá sem LivePix a live, mano. Senha 2323. Eita. Calma aí. Alguém que não... Alguém que não jogou quer jogar? Não dá gol, rapaziada. Não dá gol, Dark. Alguém que não jogou quer jogar? Deixa eu ver quem já jogou aqui. E o Pedrinho não jogou. Deixa eu ver quem já jogou. Ó, tira, tira o Nicolas. Tira a Ana. Nicolas tava entrando muito rápido pra quem não entrava nenhuma, né? Seu safado. Tira a Ana. Aqui, velho. Nicolas. Não joguei ainda. Vou tirar os caras que já jogou, pô. Tira o Nicolas. Não, pô. Só... De jogar. Seu novo. Pode jogar, mano. Tira. Ana QZ. Prozinho tá passando a senha pra ele, mano. Tá entrando muito rápido pra quem não entrava nenhuma. Ele tá na cala, pô, esse safado. Uma vaga aí, rapaziada. Senha 23, 23. Quando o Criu só aparece um 16 na live. É, mano. Quem que é esse cara aqui, ó? Esse sede aqui. Comenta na live. Senão vai logo de ralo. Já tô falando. Tô falando já. Tô achando pela TV. Não, não quero saber. Tem que vir aqui comentar. Vai de ralo. Tô falando sério, mano. Se não vir comentar, vai de ralo. Vai de ralo. Tô falando sério, mano. Se não vir comentar, vai de ralo. É um desenho desumilde, cara Meu Deus, cara Mas depois vocês ficam pedindo pra mim fazer live Deixa todo mundo jogar aqui Tem que tirar, mano Não pode deixar todo mundo jogar Toda hora Nossa, mano Mas é mó estranho Eu risco ele com o dedo Aí quando eu passo o dedo de novo Ele some, cara Que doideira Deixa eu jogar Tira Tem que entrar, mano Tem que entrar Abro vaga pra todo mundo, entendeu Nicolás Ô, não fica passando assim pro Nicolás, não Ô, Dark Ele tá entrando toda hora Pra quem não entrava nenhuma Gol Tem que esperar o sede, pô Sede aqui Ah, pode dar gol, então Nicolás 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 não entrava nenhuma Safado Passou o zinho Teclado meio põe pra jogar Novo escrito Que isso é, Nicolás, que isso Fica aí, atrapassando a vaga das pessoas Coitadinho Tá passando a senha não, hein? Não tô passando a senha, né? Então o Nicolás tá fazendo o que pra conseguir entrar? Deixa de ser o jeito É, né? Não era eu que tava com Ó, vou mandar sua foto lá Depois você não gosta de brincadeira Eu vou brincar, eu vou brincar Mas você tem que saber a zoeira, hein? Tirando o delay, tirando o delay Ah, então você tá rápido mesmo Se mandar eu não vou levar, então você para de zoar Se você não sabe zoar, você para de zoar, mano Senão eu vou mandar lá de sem zoeira Vou mostrar isso na live Rapaziada, se você deixar o like eu nem compro o meta, beleza? Só deixar o like e compartilhar Eu nem compro o meta, né? Você é muito... Ó, eu vou mostrar aqui Eu não tô nem brincando Vou mostrar aqui Eu não tô nem brincando É sim, Aninha, é? Mostra ele Eu vou mostrar, mano Vou mostrar Se ele quer zoar Se ele quer zoar, vamos zoar, então Ó Ó Ó, você quer que eu entre aqui? Ele tem nove aninho? Mas é mesmo, ele tem nove anos Mostra Ele continua zoando Eu vou mostrar Se ele não quer que zoe, então não zoa Sem like eu mostro a cara Não, é, sem likes eu mostro Eu mostro o Juanzinho com a brinja Ai eh, não tem maisIS Essa seria a mesma coisa Eu vou mostrar o queHz Ele que é fraco que não aguentou a zoeira e foi lá chorar pra mamãe. Sem like eu mostro, porra. Eu sei que não vai bater, mas a gente não pega sem like, não. É muito. Só me enlhei você. Então por que a live caiu prozinho, o Gugu é folgado? O Gugu vazou o rosto dele rapazada, quem quer ver o rosto do Gugu? Não, sem soeira eu consegui fazer uma edição que deixa eu brincando, não consegui não. Não, sem soeira. Não, sem soeira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, parou a discussão. O Ruan e o Prozinho não tem nada. O Ruan tem 14 anos e tem 7 centímetros. O Prozinho tem 12 e tem 9. Pronto, acabou. Pronto, acabou a discussão, né rapaziada? Pronto. Aceita que o Prozinho tem 2 centímetros a mais. Deixa o like aí rapaziada. Sai daí baba uva. Que baba uva o que Ruan? Baba uva o que rapaz? Depois que o Ruan virou a DM da live do PH ele ficou desumilde rapaziada. E ele falou que virou, né? Não sei como. Some velho. Desumilde rapaziada. Desumildes. Double Kill. Não, Juan, não, Juan, você roubou essa zoeira de mim Não, não, você roubou essa zoeira de mim Não, essa daí da bola você roubou de mim Não, cara, não adianta Pode remover essa mensagem, só que você roubou de mim Essa mensagem aí Não, pode remover que você roubou de mim Você roubou de mim, que eu sou o pai do C e do Prozinho E se você ficar brigando aí, vai ficar de castigo com os dois Vou fazer um ficar grudadinho com outro assim, abraçadinho Pra aprender a não brigar mais, entendeu? Eu não tô brincando não Se continuar brigando, vai ter que beijar a boca do Nicolas Escutou o tele, é, você não escutou? A ADM fica brigando, coisa B aí Depois que eu tirar o ADM, vai chorar E eu não vou tirar o ADM de um não, pra não ser isso Vou tirar de quem tá brigando Não, 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 não Se eu tirar dois ADM, já tem duas vagas pra quem merece, entendeu? Se eu tirar Bora rapaziada, deixa o like aí Apertar a botãozada aí do telezinho daquele pique, meu parceiro O Rua já não joga nenhuma sala porque ele é boteco, rapaziada Só morre pro telezinho Não, tá ligado, vocês vão se zoar aí, mas vocês já estão discutindo já Já não tá levando a brincadeira Já estão falando sério já Ó Depois ó, vai tomar uma bãozada aí Não sabe por que vai falar Ai, aquele zinho Não faz isso comigo não Lembro de você quando tô em live então Minha salinha é só imaginação O Rua gosta de dar botão O Pazinho gosta de comer o botão do Rua Então tá pronto O melhor casão Ah, o pai é cantor, né? Ai, cariquinha O pai é cantor, cariquinha Ninguém é mais cantor que eu, porra Eu acho Eu acho, cara Oxi Mod menu para mobilador É nada É nada com isso Eu não lançou mod menu pra mobilador Eita, agora vai ter vários hacks no mobilador Cadê? Só capa Calma aí É nada, mãe Que ele vai simbando Tá zoando, velho Que isso Deixa eu ver Calma aí, rapaz Não é isso aqui Ô mãe, o pai Por que você não atendeu? Calma aí, rapaziada Vou ficar sem Sem olhar o chat Que meu pai ligou com a minha mãe Ai, ai Não tem como eu olhar o chat Porque eu sou pobre Eu só tenho outro celular pra ver live, cara Lembro de você quando eu tô em live então Por isso que o meu pai não me devolve o celular Eu vou treinando aqui os cara E vou E vou Tentar achar um bagulhete ali Tentar achar um bagulhete ali 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ostele, pra quê, hein? Só... É só por dúvida minha, só É só para tirar uma dúvida minha Uma dúvida que eu tenho faz tempo Faz tempo, muito tempo que eu tenho essa dúvida Só tá sem a Dark Quer saber demais Claro, eu tenho que saber de quem que eu adotei meu filho Tô indo lá e ver aqui, mano, beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, para, irmão Você também é medroso Você nem fala também Ah, não, Der Ah, não, mano Mas tem que tirar esse anime aí da Thumb, cara Coloca o negão ali Aí você pega bastante views Você é 24, 23 Sei que o Rua também está falando Não fala nada O Rua é mais medroso que o Gugu Não vai, tem que ir sim Ele falou que estava chorando no banho Ele falou que estava chorando no banho Porque o Gugu não deu um beijinho nele Imagina se eu fizesse live Não ia falar nada Mano, o cara me removiu É porque talvez você já jogou, pô Ó, quem que é a Nina E esse Esse cara aqui, ó Esse Y Esse Y jenzinho aqui, ó E o Marcos O único que eu não conheço Gosta de cola Ô, mãe Número que ligando Deixa eu ver Ai, 33 Não é nada mesmo Ó, se não comentar Eu sei Beleza Mano, se a Nina Não comentar Já expulsa Já A Nina e o Marcos Eu não conheço Ah, beleza Só falta a Nina Então vai ter que sentar Vai, vai Quer anime na Thumb? Na Thumb aí do mano, pô E se não deixar o like É verdade Tem pessoa que eu nem conheço Que tá na sala Que não deixou o like Se não deixar o like Eu vou falar pro Dark Não dá gol, tá? Até tinha alguém trocando Na sala anterior Ver quem foi Trocando o que? Qual é a senha? A senha é Mano, tiranina O Dark Quando você votar Você é tiranina, pô A senha é 24, 23, pô Ô, visão Ô, visão de maloca Quem tá comandando A sala é o Dark, pô Trollando Quem que tava trollando? Ai, vai Tem que sentar A senha é Ô, Juan Mano, eu vou mostrar sua foto aqui, velho Você gosta de zoar, mas se eu mostrar sua foto aqui Você vai ficar tudo bravinho Tô falando, cara Se você continuar, eu vou mostrar sua foto aqui Tô falando sério Tira a Nina, pô Tira a Nina, 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 Nina Tira a Nina Não, Juan Não, não quero saber, pô Se você quer zoar, bora zoar, então Na próxima eu vou jogar, beleza Não, mas você tirou a Nina Tem que tirar a Nina, pô Tira a Nina Tira a Nina Olha a visão de maluqueiro Tira a Nina, mano Não, mas se você não quer zoar A Nina, pô Entra aí, rapaziada Depois eu sou criança Que criança, velho Você quer zoar, você tem que saber zoar, pô Depois que eu zoar, você não aguenta Falando, pô Você quer zoar, bora zoar Se você zoa, você tem que aguentar a zoação Dá gol Dá gol Tá bom, tá bom Vou mostrar sua foto aqui, tá bom Se você tá falando aí muito Então eu vou mostrar a foto Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? A lava até caiu, mano Ele não quer zoar? Bora zoar então Ele quer zoar, bora zoar então Até que caiu Ele nem responde, ó Não aguenta a zoeira Não sei o que eu mostro dele não? Se você quiser, em qualquer momento eu mostro Zoeira eu aguento, pô Você não tá sabendo aguentar a zoeira Tipo, o Gugu é feio? É feio, mano, mas não é zoa ele, tá ligado? Eu tenho uma foto do Gugu aqui Ah, Gugu, você nunca viu negão, rapaz Rapaziada, nem fui eu que fiz esse negócio Sabe quem foi? Foi ele mesmo Não, não foi ele mesmo não Foi outra pessoa, eu tô brincando Mario falou, nossa, é Olha eu aí, bebê Ele falou bem assim, sem zoeira Oh, rua, só não pode chorar no banho, véi Na moral, só não chora no banho, beleza? É só zoeirinhas de amigos Não, rapaziada, ele que pediu pra mostrar Eu falei, para Ele não quis parar, eu fui lá e mostrei Ele não quis parar, eu fui lá e mostrei Ele não quis parar, eu fui lá e mostrei Você que me zoou Eu avisei Tá, tele Não, eu não zoei Eu falei assim, para de zoar Para de zoar, rua Você continua? Tá me chamando de fraca aí toda hora Ele não aguenta zoar, rapaziada Ele não aguenta zoação, rapaziada É criancinha É aquelas crianças lá que começam a encher o saco Aí quando você vai encher o saco dela, começa a chorar 14 anos, 14 anos de criancice Não, você que não aguenta Eu falei, para Eu falei, para Eu falei, para Que depois você não vai aguentar Tudo nem 14 tem Ah, mas pelo menos eu não sou chorando igual você Você só chora, mano Eu sei zoar Se o cara zoa, tem que saber ser zoado também Se for zoado, não aguento É pior Eu sou pior, né? Já que você está falando Você quer ver a foto de novo? First slide Que zoeira é entre duas pessoas Não tem nada a ver isso não, rua Não, você perde o argumento E começa a falar coisas nada a ver, mano Igual o cara falou Você perde o argumento Aí você começa a falar umas coisas nada a ver Fora do contexto Aí ó, eu que não aguento TRIPLE KILL Oh, mano, o Juan é muito criança, velho Não, 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 não Ai não, ela tá zoando aqui A Ruana já vai ficar brava rapaziada, a Ruana Não vai ficar brava não, Juaninha Juaninha Eita, começou a chover pra caramba aqui Oh, Juan Oh, Juan, se eu fosse, se eu não sabia brincar Eu já teria tirado o seu ADM, mas eu sei brincar Sei que leva pro coração Se eu fosse uma pessoa que não sabia brincar, eu já teria tirado o seu ADM, você concorda comigo? Que não pode, é, é, que não pode, é, trometer família, mano Vou trometer uma pessoa que não tem nada a ver Falar da mãe Aí já tá errado Aí perdeu na zoação Você vai receber ali, a melhor amizade da sua filha Tá chegando ali, tá fazendo a sua voz Falta o crente, é uma maravilhosa Fala, é, que não tem nada a ver É, que não pode, é, que não tem nada a ver Olha, assim, eu vou trazer uma matriz Mãe, outro número, 3-3 Outro número, mãe, a mesma coisa Para de brigar, crianças Filhinho do tele.x, para de brigar, cara Eu não ensinei isso a vocês 1.700, pesadinho Deixa o like aí, rapaziada Se não deixar o like, eu não vou soltar a senha da próxima sala, não, hein, mano Não aperta o botãozinho Quem não apertar o like é que gosta de dar o botão Me coloca pra jogar aí, mano O Rubinho tá procurando você É? Medroso Ai, eu sou cantor, né? Pega, pai, pai Tira o Marcos Não solta Não solta Beleza Ô, peteca Ô, peteca Ô, petequinha, só longe Ô, petequinha, só longe Ô, petequinha Eu acho que tipo, quem já jogou pode jogar de novo Se não tiver ninguém pra jogar Porque tem Troca a senha, Dark Telezinho tá quase na metade, rapaziada Tô quase pegando dois mil de horas assistidas Tava quase com mil e seiscentos, Otávio Meu cachorro, tô assustando Bora, 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 rapaziadinha Pode juntar a senha, pode juntar a senha Pode juntar a senha, pode juntar a senha É, manda a senha aí no meu PV Manda a senha no meu PV, Dark Manda a senha no meu PV, Dark Tira esse cara aqui já, mano Troca a senha, Dark Não, esses caras ficam entrando Marcos era cheatado, deve ser mesmo Conta nova Solta aqui, cara Senha Dark Meu Deus, o Dark some do nada Vai que o celular descarrega, mano A senha é 23, 23 Eu acho, né 23, 23 Acho que ele soltou aqui, ó Olha, mirada Você vai sim Pode jogar aqui, que não jogou, quer jogar? Não, não dá gol, cara Não, não dá gol, cara Não, não dá gol, cara Não, não dá gol Ah, nós já está sem um a menos. O próximo, mas tem pessoa que não jogou, velho. Por isso que eu mandei tirar. Ih, está com a DP errada. Calma aí. Morri. Vou dar a DP e quase morri. Mata o cara, velho. Está de magdez, mano. Mata. O cara está de magdez e não matou, velho. Complicado, né, rapaziada? Eu não sou chico, eu estava jogando na moral. Não pode ir conta nova. Conta nova. Mano, mas por quê? Todos os caras que dá só capa, a maioria, é tudo conta nova. Algum bagulho usa, pô. Quer uma professora? Eu não consegui queira, eu não sei. 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 First Blood Triple Kill Tem um encontro Ixi, vai se encontrar com o negão Ah mano, não sempre esqueço Eu compro todas as armas, menos armas que eu preciso Alguém me dá uma arma aí Na moral Precisa atenção aqui Dá uma arma aqui Na moral Esqueci Vai me dar uma arma Valeu Isso é muito meu de carro Ele deixou munição pra mim Que caro milho de velho Que loucura Que caro que vai Fungo fraco Fungo fraco Boteco do telezinho Sou fraco Fraco, fraco, fraco Boteco do telezinho Fraco Boteco do telezinho Fraco Fraco, boteco do telezinho Sozinho você não troca Você só troca com o time bão Seu ruim Vai fazer live tem que hora Eu não sei Porra Nem sabe escrever Que aí tu encontra Esses caras Nem sabe escrever Oh, mas Sousa, não é só você que pensa besteira? Encontro? Quando você fala encontro, parece que você vai se encontrar com uma menina. Fica assim, cara. Você vai ver a sua tia. É melhor falar assim, cara. Se eu tiver pra mim, vai ser folgado, não é problema. Nem que eu preste atenção no jogo. Tô só preste atenção no chate. Mano, Prozen é muito, muito, muito estelador, velho. Ainda morre. Não quero ofender, mas o cara é muito ruim. Não quero ofender, mas o cara é muito, 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 muito. Não quero ofender, mas o cara é muito, 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 muito. Double kill! Beleza. 1 1 1 2 2 3 Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva 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 no canal. e ativo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já começa a DCFTS Por isso que eu queria jogar Ai, ai, ai Meu Deus, não trava não, não trava não, vou mostrar aqui Trava não, cara, eu quero ganhar, mano Nossa, cara vai falar assim, ai, foi fácil Ai, telizinho Foi fácil Ah, beleza, beleza Não, esse cara tá usando algum personagem, eu dei dois capas nele Um de cento e pouco e um de noventa e um e dei peito Pra você ver como que a garena me ama Não contou, velho, não contou Salve, Vitinho Tchau, rapaz, fechar a live aqui Com o celular, meu, tô de novo play Eita Vazou o Juan de novo, muito Nossa, minha live vai até cair sozinha Nem vou precisar fechar, moleque feito